E aí pessoal, tudo bem? Então pessoal, você já me conhece, eu sou o Pericles, corretor de imóveis e quero hoje aqui falar para vocês como vocês podem estar comprando o seu apartamento na Samambaia ou na Celândia com Apex. Apex está com grandes oportunidades, a gente cuida de todo o processo de financiamento para vocês, então assim, são muitas oportunidades que a Apex está dando como parcelando a entrada até em 36 vezes, mas o que acontece? Como eu já tinha dito em alguns vídeos anteriores, eu preciso que vocês venham agindo uma visita para vocês conhecerem os nossos apartamentos decorados e ver se o imóvel fica bom para vocês, tá bom? Então eu trabalho na Apex de segunda a sábado das 9 às 17, no domingo das 9 às 12, mas a gente só trabalha com um agendamento, então faça o seu agendamento, venha conhecer os nossos apartamentos decorados, que essa pode ser a sua oportunidade de comprar o seu imóvel, tá bom? Muito obrigado, eu sou o Pericles, corretor de imóveis e estou à sua disposição para o que você precisar, conte comigo que eu vou te ajudar a adquirir o seu imóvel. Até mais!